Olá povo querido e amado por Deus, já começou a nossa novena em preparação para celebrarmos a peregrinação fé e luz no dia 13 de setembro. Venha participar conosco do novenário, venha preparar o seu coração para vivenciar esse momento de graça que Deus preparou para vocês. Venha, a mãe espera o seu de braços abertos. Nós a fé na salvação, pelo vosso bem querer. Não vai ter erro de gravação, não faz.